Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, o ar mutável e a água cardeal, a geminiana e o canceriano, compatibilidade, intimidade e sexualidade, 5%. A compatibilidade entre o ar mutável da geminiana com a água cardeal do canceriano não é favorável. A geminiana traz em sua essência o impulso para o novo, de novo e de novo e de novo, até que não haja nada mais novo para ser descoberto, para ser experimentado. O canceriano traz em sua essência o velho, o mesmo, hoje, amanhã e depois, até que o novo aconteça e tudo desapareça. É muito provável que tudo isso aconteça se esses dois tiverem realmente o sol, lua e mercúrio em seus respectivos signos e casas. A geminiana representa o pensamento veloz, a fala e a lógica acima da razão, acima da emoção. O canceriano representa a memória, os apegos e a dependência emocional. Um fala demais, o outro fala menos. Um é rápido e o outro mais lento. Um é inconstante e o outro constante. Um quer mudar, o outro perpetuar. É possível ver esse casal com certa frequência por aí, mas possivelmente como amigos. Isso porque, se eles decidirem se juntar, possivelmente o farão, totalmente inconscientes dos defeitos e qualidades um do outro. Se estiverem namorando ou casados há mais de um ano, é sinal que a carta natal de ambos esteja favorecendo a união. Até quando? Só o tempo dirá. A intimidade entre eles pode acontecer com certa rapidez, com a iniciativa de ambos. Um movido por idealização e o outro pela curiosidade. A sexualidade entre eles pode ser interessante. Quanto à durabilidade, só o tempo dirá. Confiança A confiança pode ser comprada, mas se for conquistada será melhor. Ele pode comprar a confiança dela. Ela pode conquistar a confiança dele. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, que possui fama de trapaceiro. Não é fácil confiar em gêmeos, especialmente se estiver tentando tirar sua liberdade. Como um signo extremamente racional, eles geralmente não encontram motivos para mentir ou trair seu parceiro, desde que não se sintam ameaçados pela intimidade para a qual não estão prontos. A principal tarefa do canceriano em um relacionamento com uma geminiana é deixá-la livre. Será que ele consegue? Aqui, Mercúrio e a Lua desempenham um papel crucial, com certa qualidade e de muita importância entre os dois. Provavelmente, não há um único signo do zodíaco com o qual a geminiana não possa falar. E neste contexto não é diferente. Em sua relação com o canceriano, ela tende a sentir a necessidade de se abrir um pouco mais e compartilhar coisas que não compartilharia com qualquer um. Há um certo brilho maternal em torno de câncer, masculino ou feminino, que dá a gêmeos espaço suficiente para liberar sua criança interior. Este pode realmente ser um relacionamento maravilhoso que tende a durar muito mais do que os outros relacionamentos de gêmeos. Porque geralmente há compreensão suficiente em câncer para seu parceiro infantil. Isto é, se outros aspectos do mapa de ambos forem satisfatórios o suficiente, é seguro dizer que câncer e gêmeos podem ser bons amigos. E isso pode dar um empurrão na direção certa para a compreensão emocional e sexual. Emoções. 10%. Se tem uma força que o canceriano sente com intensidade, é a força das emoções. Quanto a dominá-las, é outro assunto. Os cancerianos tendem a absorver a energia do ambiente, das pessoas e de tudo ao seu redor com muita facilidade. E em uma tentativa de relacionamento com uma geminiana, ele se permitirá viver essa experiência mesmo que ela não transmita tanta segurança. O fator emoção para gêmeos tem de girar em torno da razão, da lógica da racionalização dos sentimentos. Obviamente isso tende a colocar em xeque a experiência do canceriano. Mas veja, como dito antes, o canceriano intuitivamente sabe onde está se metendo. Então, é provável que tenha consciência que não poderá fazer cobrança se ela não firmar um compromisso, o que é muito provável não acontecer. O canceriano tende a compartilhar suas emoções com muita frequência com a geminiana para que ela tenha paciência suficiente para entendê-lo. Mas acredite, e isso pode ser devastador para seu relacionamento emocional. Para piorar, a geminiana pode não mostrar emoções da forma que o canceriano esperaria. Mas percebendo todas essas possibilidades, será que vale a pena entrar de cabeça nesta parceria? Valores. 1%. Os valores essenciais do canceriano são diferentes dos valores essenciais da geminiana. De início, pode parecer que falam a mesma língua. Tamanha beleza infantil em ambos. O canceriano tende a valorizar as emoções, os sentimentos e toda a sua dedicação ao ser amado. No caso, amada. Sem falar que eles tendem a exigir a mesma dedicação e demonstrações de afeto que expressam. Quanto a gêmeos, sabemos que é um representante do elemento ar, da leveza, da jovialidade, da comunicação eloquente, da racionalização de tudo, através de um raciocínio veloz associado à liberdade plena no pensar, sentir e voar. Bem, valores diferentes, ideais diferentes, metas diferentes. O lamentável desta parceria é que esses detalhes só serão percebidos depois de um certo envolvimento sentimental por parte do canceriano. Raros casos por parte da geminiana. Atividades compartilhadas. Será que o canceriano conseguiria acompanhar uma geminiana em suas atividades, desde o mental, aos movimentos constantes do corpo como em atividades físicas, passeios constantes ao ar livre e claro, leituras e criatividade e sua eterna curiosidade em muitas áreas? Será que a geminiana conseguiria acompanhar o canceriano em suas atividades rotineiras? As atividades que gêmeos e câncer podem compartilhar dependem principalmente do nível de energia do parceiro de câncer. Se o canceriano tiver energia o suficiente para seguir a agenda caótica da geminiana, eles poderão encontrar muitas coisas agradáveis para fazer juntos. Câncer é um signo que exalta Júpiter, e seus representantes gostam de viajar, tanto quanto gostam de se sentir em casa devido a características do próprio signo. Embora a geminiana não precise ir tão longe, eles podem encontrar um meio termo ao viajar para lugares que ambos desejam visitar. No entanto, a principal característica da geminiana é sua curiosidade. Isso os levará em todas as direções, eles sentirão a necessidade de experimentar tudo e encontrar mais experiências novas e emocionantes para compartilhar. Infelizmente, não é um signo de ir e vir constantemente. Embora o relacionamento seja novo, tudo parecerá emocionante de tirar o fôlego de início. Com o passar do tempo, câncer vai querer sossegar, imaginando-os comprando móveis juntos e criando filhos. Não é fácil para eles aceitar que essa natureza geminiana será diferente amanhã. Resumo 21% Gêmeos e câncer estão próximos um do outro no zodíaco e provavelmente estarão próximos um do outro na amizade. Se o canceriano se apaixonar profundamente por ela, é muito importante que ele também tenha maturidade suficiente para compreendê-la. Gêmeos dificilmente mudará sua rotina por alguém, especialmente se o estilo de vida da pessoa for tedioso. Então, o melhor a fazer aqui é se permitirem com liberdade. Para que esse relacionamento dure, ambos precisam fazer alguns ajustes. A geminiana tem que abrir o coração e ouvir aquelas poucas palavras que câncer quer compartilhar. Mesmo que eles possam falar sobre muitas coisas, quando se trata de discussões sobre seu relacionamento, seus pontos de vista são diferentes. A geminiana precisa se manter interessada e o canceriano apenas precisa ser ouvido, tanto quanto sentido. Se eles derem bastante liberdade e compreensão um ao outro, eles podem ser como crianças apaixonadas pela primeira vez. Afinal, toda experiência sentimental deve ser vivida, independente do signo de cada um, desde que haja atração e respeito mutuamente. Pois, só assim cada um de nós aprenderemos com as dores e alegrias como cada um funciona, o que fará com que possamos aprender mais e mais como fazer melhores escolhas de forma consciente. É claro que quem tiver mais informações sobre como o enigma das uniões harmoniosas funciona, mais proveito vai tirar e mais rápido evoluirá. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto